E aí pessoal, aqui quem fala é o R Coelho, estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Dessa vez, estamos aqui com a atualização não oficial do Minecraft 1.4, atualização da semana 40. Atualização 12W40A. E o que ocorreu nessa semana? Muita coisa. Uma das coisas que mais que eu percebi rápido foi aqui. Agora, para a gente interagir com objetos como porta, botão, alavanca, esse daqui, entre outros objetos, não poderá ser mais como botão do soco. Algo que eu acho que ficou muito bom. Então, se eu for bater, eu vou quebrar o negócio. Eu acho que ficou muito bom isso daqui. Eu tenho que interagir só com o botão direito. Botão direito, botão esquerdo, botão direito, esquerdo. Então, porque dava muita raiva. Quando eu ia quebrar a porta, eu ficava assim. Até quebrar a porta. Não, agora é só eu chegar aqui, ó. Batei que vai ficar paradinho no lugar. Botão, é só com o botão direito. Tudo, ó. Se eu for com o botão esquerdo, não vai. Vai quebrar, mas não vai abrir. É isso. Vocês me dizem. Rafael, foi você... Bosta, eu achei que estava no criativo. Porque... Rafael, foi você que criou essa casinha aqui? Não. Essa foi uma das atualizações que também teve no Minecraft. Nessa semana. Foi remodelado, ó. Remodelado, não. Foi adicionado as casinhas das bruxas. Que não vem com essa porta, não vem com isso daqui, ó. Vem só com, acho que até aqui, assim, de madeira. E o resto foi o que eu coloquei. Ai, que droga. Nossa. Tá. E... O que vem? É uma casinha muito estranha, pequenininha, coitada. Nossa. Olha que legal. Coitada da bruxa. Morar num barraquinho desse daqui. Coitada, meu Deus do céu. Tadinha. Tem uma... Como é o nome disso aqui? Ah, esqueci o nome. Ah, qual que é o nome mesmo? É caldeirão. Isso. Caldeirão da bruxa aqui. Uma working band. Um vasinho com uma... Um vasinho com cogumelo vermelho. Tem cogumelo marrom. Não sei se era pra estar aqui ou não. Mas o que eu sei é isso. Daqui, ó. Ah. Legal. E... Então... Isso quer dizer que... Na atualização 1.4, As bruxas poderão ser encontradas nos pântanos e florestas e porrada de coisas. Em vários lugares. Então é melhor você tomar cuidado. Mexendo no microfone. Então é melhor você tomar cuidado porque... Essa parte tá andando e dá de cara com aquelas bruxas com uma verruga no nariz e ela te tá com a poção. E... Uma coisa que também mudou foi... Isto. Quando você ia mandar as coisas ali pra baixo. Você apertava o shift e o botão direito. E as coisas iam na ordem ali. Na hora que você clicava elas iam ali. Mas esse tipo... Ah. E se eu quiser colocar essa alavanca no meio. Se eu for apertar shift... Aqui eu vou ter que... Ela vai ser pela primeira. Só eu fazendo assim pra ela... Não. Aqui. Só eu fazendo assim pra ela ir pro meio. Agora não mais. Agora você pega o seu mouse. Bonitinho. Você coloca no objeto que você quer. E aperta no slot que você quer que ele fique. Eu quero que isso aqui fique no slot 5. Eu vou pro slot 5. Quero que a parte fique no slot 5. Vamos ver se funciona. Porque eu não testei. É. A porta muda de lugar. Slot 3. Slot 9. Slot 1. E slot 7. Aí ó. Então... Isso eu acho que também ficou... Nossa. Tive me mexendo aqui. Isso eu acho que também ficou muito bom. Que vai melhorar bastante a... A organização do inventário. De algumas pessoas. Uuuuh. Legal. Tá. Vamos ver aqui. O que mais que eu tenho pra fazer pra vocês. Ah sim. Isso aqui ó. Barra Game Mod 1. Ou C. Vocês escolhem. Uma coisa que mudou. Essas ovelhas continuam gritando. E me enchendo de saco. Não. Não vou pegar diamante. Vou pegar. Esmeralda. Cara. Eu não preciso nem... Por que eu tô arrastando? Eu tenho aqui o negócio. Eu não preciso ficar arrastando. Cadê o beacon? Eu quero o meu beacon. Aqui ó. Aí. Viu? Eu só coloquei o mouse ali. Apertei o número 1. E veio o 64 do beacon. Não sei por que. Mas veio. O beacon. Ele foi mudado. Olha. Olha a skin dele. Eu vou jogar aqui. Olha lá. Ele foi novamente alterado. E tem uma... Uma nova coisinha aqui. Deixa eu fazer um... Bem rapidinho. Aí foi. Acho que... Quanto que é? Acho que assim eu já consigo fazer. Vamos ver. Aqui. Soltei. Foi. Isto. Olha. O que é isso, cara? Muito estranho esse negócio. Uh. Loucura. 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 Pronto. Foi alterado aqui. Não é skin. Foi alterado a forma aqui do desenho aqui. Nossa. Estou me rolando tudo. Foi alterado isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Antes eram vários raios separadinhos assim. Agora é um raio e fica girando e girando e girando. E o beacon também foi remodelado. E tá muito bonito. Cara, eu gostei bastante disso aqui. Ainda mais disso aqui, ó. Loucura. 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 Nossa, que legal. Ele vai até o topo lá. O máximo que você pode imaginar. Tá. Então, uma coisa que eu percebi. É que eu tava matando um zumbi e ele dropou batata. Sim. O zumbi dropou batata. Agora eu vou testar isso aqui com vocês. Oh. Vai. Barra time. Sete. Não. Vai ser. Não, ficou mais de dia ainda. Droga. Mais um seis. Não. Mais um seis. Esse seis vai dar certo. Aê. Sabia que era com seis. Morre. Morre. Dropa batata. Ele ainda não dropou batata. Vou tentar aqui. Vamos ver se ele dropa batata. Dropa batata. Eu quero batata. O drop de batata dele é bem difícil. Muito difícil mesmo. Vai. E. Ué. Não tá dropando batata. Mas. Foi. O que eu. O que eu vi. Ele tava dropando batata. Então. Ah. Somzinho legal. Se vocês quiserem testar. Pra ver se ele tá dropando batata mesmo. Vocês podem. Fazer aí no Minecraft pra vocês. Que eu vou deixar na descrição. Pra vocês baixarem a atualização 1.4. E. Uma notícia. Pelo que eu vi lá no post do. Ah. Nossa. Que louco. Velho. Pera não. Aqui ó. Pelo que eu vi lá no post. É. Pra atualização se tornar oficial. Ou seja. O Minecraft. Passar do 1.3.2. Para. O 1.4. No dia 24 de outubro. Que essa vai ser uma atualização de Halloween. Halloween. Mas. Nada confirmado. Vamos esperar pra ver se dia 24 vai estar. Que eu não quero dar informações erradas. Para ninguém. Então. Ora. Eu vou lá no menu. Do Minecraft. E. Já volto. Voltei aqui pessoal. Estou aqui no menu principal do Minecraft. Pra mostrar uma coisa pra vocês. Aqui ó. O que mudou no. Super plano. Aqui tinha uma abinha. É. A DD Layer. Que. Não era usado. Então foi removido. E aqui nós temos alguns presets. Que agora. É. Pode adicionar várias coisas no super plano. Ele. Aqui ó. Que nessa. O Walter. Ele adiciona. Bioma. E vila. Isso aqui é adicionar. Vila. Aqui ó. Vila. Aqui no. Desta pedra. Adiciona. Stronghold. Adiciona. Bioma. É. Decoração. Que seria. Mato. Árvore. Outras coisas. Dungeon. Adiciona. Mineshaft. Que é. Minas abandonadas. Então. Agora ficou. Ficou legal. Agora pra você jogar no. No mundo super plano. Que agora ele tá adicionando. Muitas coisas. Que teria no. Mundo normal. E agora no super plano. Então. Vou pegar esse daqui. Que tem bastante coisa. Eu vou. Eu vou usar ele ali. E quando eu tiver pronto. Eu volto. Voltei aqui no. Mundo super. Plano. Planinho. 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 Quer dizer. Não é tão planinho assim. Agora tem. Uh. Esses buracos aqui. É um. Um super plano. Mas agora com essas decorações aqui. Uh. Legal. 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 Laguinhos. Laguinhos. E lago de lava. E stronghold. E dungeon. E caverna. E alguns lagos. Cadê? 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 Aqui tem um lagão. Aqui tem um lagão. Hã? Nossa. Lagão. Ouvi esse bicho. Que maldito. Hã? Que foi esse? Ah. É você. Bicho maldito. Maldito. Morre. Não me assusta de novo. Morre. Porra. Bicho. Difícil de morrer. Tomar banho. Vamos lá. Não. Eu acho que é. Que é isso mesmo. É. Espero ver vocês. Jogando Minecraft 1.4. E coloquem nos comentários. O que vocês acham. Que. O que vocês tem em mente. Da atualização 1.4. Que vocês acham que vai. Que vai ter. Nãã. Pergunta errada. É. Quais são. Nossa. Está me faltando a palavra. Meu Deus. Quais são os seus pensamentos. Não é seus pensamentos. Quais são as suas expectativas. Para o ponto quadro. Você acha que com todas essas atualizações. Que teve nova. Tiveram. Meu português está ótimo. Tiveram nova. É. Você acha que o Minecraft vai ficar melhor. E tudo mais. Coloquem nos comentários. Conta com o seu like favorito. Ah. E uma última notícia. É. Um dos. Um dos. É. O pessoal. Que estava criando. A parte da luz. Do Minecraft. Estava resolvendo a parte da luz. Do Minecraft. Deu uma notícia. Que. A implementação. Que teve. No Minecraft. 2W. 39A. Que eu não fiz. Porque eu não. Sabia muito. Como fazer. O da luz. Eu não queria copiar. O pessoal que estava fazendo. Então. Eu peguei. E não fiz. Até porque. Era só a atualização. De luz. E que. Não vai ser implementada. Na. Minecraft 1.4. Vai ser implementada. Só no Minecraft. 1.5. Então. Já estamos pensando. Lá na frente. Mas é isso. Então. Por enquanto. No Minecraft 1.4. Nós ficaremos com. Ó. Aqui ó. Aqui ó. Nós ficaremos com a. Com a luz. Um pouco. Debilitada. Mas. Ficaremos aqui. Com bruxas. É. Morcegos. Grama. Com esse sonzinho legal. E esse super plano. Bem personalizável. Você pode fazer o super plano. Do jeito que você quiser. Você tem que aprender um pouquinho. Lá do. Como. Mudar os presets. Lá e tudo mais. Que eu ainda não aprendi. Mas. Vou. Estar tentando aprender. E trazer um tutorial para vocês. Mas é isso. Acho que o vídeo já ficou. Mais longo do que deveria estar. Nossa. Meu português está ótimo. Ai meu Deus. Vamos lá então. Se gostaram. Clique em gostei. Mas se gostaram bastante. Favoritem o vídeo. Que isso vai me ajudar. Muito. Muito mesmo. E. Até o próximo episódio. Falou.